Deixa a luz do céu, entra, deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu, entra, deixa a luz do céu entrar Abrirem as portas do teu coração e deixa Deixa a luz do céu, entra Deixa a luz do céu, entra, deixa a luz do céu Tras luz do céu, entra, deixa a luz do céu A CIDADE NO BRASIL